O que é a Neurosemântica? Olá, boa noite pessoal da Neurosemântica. É um prazer estar aqui com vocês, pela primeira vez participando do Charter. E foi com muito carinho que eu recebi essa missão de estar aqui, trazendo para vocês a minha contribuição também, a minha percepção sobre os estudos e sobre os trabalhos da Neurosemântica. E hoje eu vou ter a palestra do Charter é por minha conta e eu vou estar trabalhando o tema Médio de Estados aplicado a conceitos. Eu sou Vanildo Santos e a partir de agora eu vou tratar esse assunto com vocês. Gostaria, antes de mais nada, de aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento muito especial a todos que eu tive a oportunidade de conviver durante aqueles 15 dias do NSTT e que muito me fizeram bem. Sou muito grato a todos pela vivência, pela oportunidade, pela experiência. Foram dias desafiadores, né? E fica a minha gratidão a todos por essa oportunidade. E estou com saudade de todos. Não tive oportunidade de dar meu depoimento para o Rodrigo, mas o meu depoimento maior é que foi fantástico. Foram fantásticos esses dias. E a oportunidade de estar com vocês e conviver com vocês nessa experiência foi maravilhosa. Muito obrigado. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o Vanildo. Sobre quem é o Vanildo, para que vocês possam me conhecer um pouco. Sobre o que eu faço na minha vida profissional, como é que é a minha carreira, enfim. Eu sou consultor empresarial há 31 anos. Eu trabalho com desenvolvimento empresarial. Eu trabalho com gestão de negócios. E durante esse período, né? Eu tenho trabalhos tanto na área técnica do empresariamento, nas áreas funcionais, nas principais áreas funcionais do empresariamento, como também tenho todo um trabalho feito na área do comportamento. Então, eu costumo falar, e muito do que a gente vai falar nessa palestra é sobre isso, né? A empresa, a pessoa jurídica, ela é mais orgânica do que mecânica. Ela é... A gente até fala na nossa área, né? 90% do organismo, ele é orgânico. E 10% é mecânico. Ou seja, 90% é gente, é funcionamento, é comportamento. E 10% são máquinas, são afazeres, são controles, são acessórios, etc. E isso tem muito a ver, porque quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente está mexendo automaticamente com o organismo vivo. Com o organismo vivo. Então, eu trabalho há 31 anos com desenvolvimento empresarial. Ou seja, trabalhando as empresas em um determinado ponto, porque elas estão em um momento atual para um momento futuro, para um momento desejado, para um momento esperado. A gente trabalha justamente nesse desenvolvimento empresarial. A partir de intervenções, a partir de trabalho de gestão de mudanças, a gente faz esse desenvolvimento. Isso tanto muito mais na área do comportamento do que na área técnica. Então, eu trabalho como consultor há 31 anos. Também sou professor universitário na área de pós-graduação há 31 anos também. Tenho uma formação de base técnica, sou administrador de empresas. Tenho especializações em gestão estratégica de empresas, em outras especializações. E há muitos anos, eu comecei a enveredar por o caminho da área do comportamento. Então, tenho formação em PNL, completo em coach. A minha formação em coach tem cerca de uns 15 anos. Tenho formação em Renascimento, em Avatar. Tenho formação na área de linguagem hipnótica, miltexoriana. Também trabalho na área de psicologia positiva. Tenho formação em psicologia positiva. Ou seja, acabei desenvolvendo todo um trabalho para que eu tivesse um trabalho de intervenção nessas empresas pela área do comportamento, muito pela área do comportamento. E é disso que eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre como a neurosemântica, essa nova formação na minha vida, ela entrou para fazer com que eu também pudesse aprofundar um pouco mais nesse entendimento, nessa área do comportamento. Algumas perguntas são muito desafiadoras nesse atual cenário da sociedade nossa, moderna, e que nos faz ter uma reflexão muito mais profunda. Exige da gente, talvez, uma reflexão muito mais profunda sobre desenvolvimento pessoal. E uma delas é o seguinte. Por quê? Por quê? Que apesar de sabermos que temos que mudar determinado comportamento, determinadas atitudes, ou até algum a fazer. Por quê? Que embora sabemos que precisamos mudar, temos muita dificuldade de mudar. Por que a dificuldade que temos de mudar é tão grande? Essa pergunta ou essas perguntas, que elas podem se tornar mais de uma pergunta, elas levam a gente a uma reflexão mais profunda. Por quê? que apesar de sabermos o que precisamos mudar, enfrentamos tanta dificuldade em mudar, mesmo tendo esse conhecimento. No começo do século passado, Henry Ford, o grande Henry Ford, tem uma frase célebre dele que ecoa até os dias de hoje, uma frase muito conhecida de todos, que talvez tenha um grande valor nessa compreensão de mudança, que Ford era muito incisivo, ele falava assim, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, dos dois jeitos, você está certo. e isso nos remete a um trabalho de mente, nos remete a um trabalho de formação da matriz, dos significados da nossa mente. e isso nos leva ao trabalho da neurosemântica. E através do trabalho da neurosemântica, principalmente de métodos e estados aplicados a conceitos, ele talvez tenha uma resposta para essa liberdade, para essa permissão para uma mudança. Vamos procurar usar esse espaço aqui, da minha sala aqui, vocês estão, eu estou no meu padrão de sala aqui, de trabalho, e eu vou usar essa sala aqui como meu espaço para poder dimensionar entre passado, presente e futuro. Como é uma palestra gravada, as perguntas que por acaso vocês tiverem, elas poderão ser mandadas ou enviadas para mim depois, eu vou ter o maior prazer e poder responder essas perguntas, e eu vou deixar claro que o trabalho está sendo feito voltado para esse padrão de métodos e estados aplicado a conceitos. A gente não vai abordar aqui a questão das crenças, especificamente, mas a questão dos conceitos mesmo. E também gostaria de aproveitar que talvez seja a contribuição que eu possa levar do meu trabalho para esse padrão, entre fazer uma analogia do trabalho da pessoa física com a pessoa jurídica. Ou seja, a aplicação do método e estados, aplicado a conceito, na pessoa física e na pessoa jurídica. Então, eu vou estar trabalhando, fazendo essa analogia com vocês também. Ok? Neste contexto, três pontos são muito importantes e significativos. Primeiro ponto, vivemos, sofremos e nos gloriamos em estados conceituais e semânticos. Segundo ponto, a criação de novos e poderosos significados nos levarão para uma vida melhor. E o terceiro ponto, tudo aquilo que significa fica para a tua vida. A definição de conceito requer uma importância muito grande porque ela dá o norte para a gente. Como que a gente conceitua, como que a gente registra, como que a gente rotula determinados eventos que a gente presenciou, vivenciou ou que até foram transmitidos ou a gente recebeu isso. conceito. Então, o conceito é uma palavra, uma palavra abstrata que ela é um conjunto de ideias semanticamente carregadas, ou seja, com muitos significados. Então, conceitos pode ser uma palavra como sucesso, conceito pode ser dinheiro, conceito pode ser autoridade, conceito pode ser felicidade, por exemplo, uma palavra com um conjunto de ideias semanticamente carregada. Isso tem significados diferentes para as pessoas. Então, uma pessoa tem o conceito de felicidade, a outra tem ou dá significado sobre felicidade de outra forma, ou sobre autoridade, ou sobre dinheiro, são significados diferentes. E ao entender essas diferenças, a gente percebe realmente como que aquilo reflete na matriz de pensamento da pessoa. como que aquilo repercute no desenvolvimento da pessoa, no funcionamento dela. Eu faço uma analogia, eu tenho uma caixa de sonhos, por exemplo, aquela caixa de sonhos que a gente coloca lá os papéis que a gente quer, com os objetivos, os sonhos nossos, as grandes metas, enfim. Eu poderia pegar essa mesma caixa de sonhos e colocar como se fosse uma caixa de conceitos. E colocar nessa caixa minha de conceitos, felicidade é o que significa para mim. Eu posso colocar ali dentro o dinheiro, o que significa para mim, autoridade, o que significa para mim. Enfim, eu posso ter dentro dessa caixa vários conceitos com vários significados. E como eu falei há pouco, esses significados que a gente dá a esses conceitos, eles acabam fazendo a maneira pela qual a gente pensa, sente e funciona a respeito disso. Recentemente, me lembrei muito dos trabalhos do Michael e principalmente do David durante o NSTT, porque tive algumas experiências no coaching, agora depois do trabalho no NSTT, que me chamaram muita atenção. Eu tive, por exemplo, um rapaz que ele está buscando emagrecer. Uma das metas que ele tem na vida dele é perder peso, ele emagrecer. E no processo nosso de coaching, eu percebi que o conceito que ele tinha a respeito do comer, do fazer a sua alimentação, ele estava associado diretamente, não no nível primário, mas em metaníveis, de uma maneira, associada de uma maneira a ele ser reconhecido. Isso me chamou muita atenção, porque se você para para perceber reconhecimento com alimentação é diferente. Me chamou muita atenção. E quando a gente foi na matriz dele de significados que ele dava para comer, a gente chegou num grau mais elevado em ser reconhecido, em ter o reconhecimento. Isso remetia, talvez, a um processo antigo de criação. E eu me lembrei muito desse trabalho do Michael, porque lá tem um exemplo de que um biscoito dado durante a infância, para a criança automaticamente fez com que ela fosse reconhecida por alguma coisa boa que ela fez. A mãe, na melhor das intenções, falou assim, olha, eu te dou esse biscoito pelo reconhecimento que você foi um bom menino. E esse moço me chamou a atenção por causa disso, porque ele queria ser reconhecido. e ele associa comida, o prazer de comer com reconhecimento. E a gente fez um trabalho de formação de uma nova matriz. E nessa nova matriz a gente pôde fazer esse trabalho e ressignificar esse conceito. E ele agora associa o comer a uma alimentação mais saudável para a vida dele, para uma vida mais saudável, uma vida melhor. E comer para ele agora, nessa nova matriz de funcionamento, significa apenas se alimentar para viver. Somente se alimentar para viver. Não mais comer para ser reconhecido ou comer por puro prazer, mas comer para se alimentar para viver uma vida plena, uma vida saudável. Essas foram as palavras dele nessa nova matriz. e esse exemplo foi muito recente agora e me chamou muita atenção porque é um exemplo clássico de muita gente hoje que procura dar novos significados para a sua alimentação. Um outro exemplo também bacana que eu tive a oportunidade de presenciar e é muito comum nas empresas isso, é a questão da autoridade. O quanto que a autoridade, esse conceito da autoridade, ela tem significado diferente para as pessoas. Algumas pessoas têm muito medo da autoridade, da liderança, da gestão, até por experiências passadas. Então, como ressignificar essas experiências, como dar novos significados para essa experiência, para esse conceito, a autoridade. Então, eu vivo muito isso nas empresas e a gente tem vários exemplos de pessoas que vêem a autoridade como um desafio, por exemplo, ou pessoas que vêem a autoridade como uma ameaça, como uma ameaça à sua carreira, como uma ameaça ao seu trabalho, como uma ameaça à sua própria vida. Então, o que um conceito significa e como ele pode ser ressignificado. E esse padrão da neurosemântica, ele é fantástico pelo processamento dele, porque à medida que você define o conceito, identifica o conceito a ser trabalhado. Você entra dentro da matriz dos significados desse conceito. Como que ele foi dando significados a esse conceito? Como é que ele formou essa matriz? Então, o primeiro passo eu identifico, o segundo passo eu vejo, eu entro no processo da matriz e vejo como foram dados esses significados, especifico essas ações no mundo real, esse evento que está acontecendo, desse conceito no mundo real e aí vem a parte que eu acho bastante interessante que é onde você deixa claro através do controle de qualidade dessa matriz o quanto aquilo não empodera ele, o quanto aquilo fica claro para ele que não o empodera. E aí, a partir daí e a partir da permissão dele, de como ele se permite, você pode criar um novo frame, um novo enquadramento, uma nova matriz onde ele pode ressignificar esse processo e criar uma nova matriz. Então, é um dos padrões que eu acho mais bonitos da neurosemântica que eu pude conhecer. Eu acho que hoje no processo de mudança de uma maneira geral na vida das pessoas, a mudança de conceitos, a mudança do significado dos conceitos é um desafio enorme e é um trabalho fantástico a ser feito. Eu gostaria de aproveitar essa minha participação aqui no chat também com vocês para compartilhar uma história que eu gosto muito de contar sempre que tenho oportunidade nas minhas palestras, nos meus treinamentos e até conter essa história para alguns amigos do MNSTT. Eu acho que ela tem muito a ver com esse desafio da mudança. Essa história trata de uma história de 1977, é um fato ocorrido lá no Golfo do México. Conta a história que em um determinado dia de fevereiro lá no Golfo do México, naquela região litorânea do Golfo do México, existiam 324 embarcações naquela região, entre embarcações turísticas e embarcações mercantis. E naquela região toda, banhistas, entre banhistas e embarcações que estavam num dia tido como um dia radiante, de sol radiante, um dia maravilhoso. Aconteceu que em terra, os aparelhos de terra registraram um pequeno movimento de água em alto mar. O que eles consideraram um pequeno tornado, em princípio. Uma pequena movimentação, um pequeno movimentar de águas. E, de repente, aquilo que se caracterizava como um pequeno tornado foi ficando maior e foi ficando maior e foi ficando maior, a ponto de existir uma preocupação das pessoas que estavam em terra registrando aqueles aparelhos, que realmente nós tínhamos uma ameaça de um tornado grande naquela região. E aí, todos os barcos, as embarcações foram avisadas que nós tínhamos uma movimentação em alto mar. E o que aconteceu? Todos começaram a vir para a terra, saíram de alto mar para vir em direção à terra. E, de repente, as pessoas que estavam ali controlando esses aparelhos começaram a ficar muito apavoradas porque o que parecia em princípio um tornado se tornou muito grande e acabou virando um furacão. de uma hora para a outra um furacão. E aquilo chamou a atenção de todos a ponto deles apavoradamente pegarem os rádios e falarem a terra a todo vapor. E os aparelhos mostravam que aquilo se tornava cada vez maior e cada vez maior e uma coisa jamais vista até então, um grande furacão. Um grande furacão. O terceiro meidece foi considerado um dos maiores furacões da história. O nome dele é Furacão Gilbert. Um dos maiores da história. E se tornou assim, se formou de uma hora para a outra. Os barcos começam a vir para a terra. O depoimento de quem estava em terra é que quem olhava para o mar via tudo negro, tudo negro. Parecia que o mundo estava acabando. E quem estava aqui ainda tinha aquela percepção do sol e daquela brisa do mar e estava tudo calmo. Mas e mar? Tudo negro. Tudo escuro. E nesse apavoramento todo, entre barcos vindo para a terra e as pessoas apavoradamente correndo dali para se abrigarem em tudo, um comandante de um navio mercantil muito experiente que navegou durante muitos anos em alto mar em várias partes do mundo, ele tomou uma decisão inesperada. Ele pegou, virou para a sua tripulação e falou assim, a esse bordo a todo vapor. E a esse bordo que ele falou era a direção contrária da praia. Era em direção ao furacão. E de repente a tripulação que até então acompanhava esse capitão há muitos anos, ela confiava muito nesse capitão, nesse líder e ela naturalmente e rapidamente acatou as suas ordens. Embora ficasse com medo da situação. E eles viraram realmente o barco e foram em direção ao furacão. Eles pegaram ondas de até 10 metros nessa embarcação. À medida que eles se aproximavam do furacão ficava muito mais perigoso para eles poderem sair daquela situação. Resumo da história. 324 embarcações naquela região naquele dia. Apenas uma, apenas uma, apenas uma embarcação sobreviveu. e foi esse barco desse capitão que era o capitão experiente. Como eu falei, eles atravessaram ondas de 12 metros e 10 metros. Mas esse capitão, ele sabia de uma coisa, o lugar mais seguro no meio de uma situação de dificuldades. O lugar mais seguro no meio de uma situação difícil é dentro dessa situação. é no olho do furacão. Lá, nesse olho do furacão, é onde tem tranquilidade, é onde tem a calmaria, é onde tem tudo necessário para que possa se observar dali e saber para que destino seguir. O capitão sabia disso, que ele ia atravessar ondas de 10, 12 metros ou mais, mas que se ele alcançasse o olho do furacão, o cerne do problema, o centro do problema, ele conseguiria ali encontrar realmente a tranquilidade e a segurança que ele precisaria para poder tomar as decisões dele com relação a tudo aquilo que acontecia à sua volta. Então, meus amigos, essa história nos remete ao seguinte, o desafio da mudança está dentro, está no cerne do problema. O desafio da mudança está em você encontrar realmente o lugar de calmaria, o lugar de tranquilidade. É você, na linha da vida entre passado, presente e futuro, se dar oportunidade de dar um passo para trás, observar como está essa trajetória, essa jornada, esse caminhar na linha da vida e se reposicionar, se ressignificar para poder caminhar. E para fazer isso aqui, para dar esse passo para trás, para ser um observador desapegado, um observador capaz de sair daquela situação de rotina, de problema, para observá-la melhor, para enxergá-la melhor e para poder se reposicionar, é preciso uma coisa importante, é preciso que ele se permita, é preciso que a pessoa se permita a dar esse passo para trás, para enfrentar o desafio da mudança. E foi isso que esse capitão fez e foi isso que esse padrão deixa claro, padrão de mestrados, aplicado a conceito, ele só funciona se houver permissão, se a pessoa se permite a mudar. Eu gostaria de registrar isso com essa história para vocês. Ok? E eu combinei no começo que eu iria trazer esse assunto nosso, essa palestra, uma contribuição para poder fazer uma analogia entre o uso do padrão de mestras aplicadas a conceito na pessoa física e o mesmo padrão para a pessoa jurídica. O que eu tenho observado? Há muitos anos, há muitos anos, eu venho aí construindo, trabalhando, muito a questão do desenvolvimento do clima, da mudança ou da evolução da cultura de determinada empresa. E tanto o clima como a cultura, o costume, está muito adicerçado dentro da filosofia daquilo que é a espinha dorsal da empresa, da filosofia dos seus diretores, dos seus donos e da liderança de uma maneira geral. Então, existe ali alguns conceitos, existem alguns conceitos fundamentais que fazem com que aquele organismo funcione. A pessoa jurídica, como eu falei, ela é muito parecida com a pessoa física, ela é orgânica. Ela é orgânica. Então, quando a gente fala na verdade, olha, vamos alinhar o pensamento, vamos fazer um alinhamento de pensamento, o que é que nós estamos construindo? Nós estamos, na verdade, muitas vezes, desenvolvendo significados muito interessantes para todos nós, para toda equipe, para todo grupo, sobre algum conceito. Quando a gente trabalha, por exemplo, conceito de prosperidade na empresa, quando a gente trabalha conceito, por exemplo, de felicidade ou de qualidade de vida no trabalho, ou quando a gente trabalha um conceito, por exemplo, de saúde, do que significa saúde dentro daquele contexto da empresa, ou quando a gente trabalha um tema, por exemplo, como paz, como administração melhor dos seus conflitos, quando há um alinhamento, observem bem, desses pensamentos sobre um determinado conceito, a gente consegue fazer grandes alterações a nível de cultura e muitas mudanças a nível do clima. Então, essa talvez seja uma dica que eu acho bacana passar para vocês e compartilhar também, e eu tenho vivido isso desde muito tempo na minha vida, o como alinhar, o alinhamento de pensamento em cima de alguns conceitos básicos, ele pode proporcionar a esse organismo uma matriz de significados fantástica de funcionamento. A gente pode criar uma espiral realmente positiva e levar essa empresa, esse organismo para uma performance muito interessante, uma versão muito bacana. Então, eu queria compartilhar, eu queria passar essa contribuição que está dentro da minha área, do que eu faço, que da mesma maneira, me servem bem, que a gente pode trabalhar a questão do padrão de mestrado aplicado na pessoa física, eu posso aplicar na pessoa jurídica através de um alinhamento de pensamentos, seja através de treinamento, seja através de reuniões, seja através de palestras, enfim, da ferramenta que a gente achar melhor adequado para trabalhar. Ok? Está aí a dica, estou compartilhando e estou doido para ouvir se alguém corrobora dessa mesma opinião minha. Ok? E para a gente encerrar, eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, participando, do chapéu. Gostaria de deixar o meu abraço, o meu carinho e a minha gratidão por todos pela convivência durante esse período. Estou com saudade de todos, como eu já falei. E também estou à disposição, estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer compartilhar, eu fico desde já à disposição para a gente poder trocar. e gostaria de encerrar com uma fala da minha querida Juliana Leal sobre esse padrão que ela fala o seguinte, faça as pazes com seus conceitos e viva a sua melhor versão. Isso é a cara dela. Obrigado a todos, pela atenção, pelo carinho. Sou muito grato, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.